No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o município de Acrelândia, situado no estado do Acre. Mas antes da gente começar a contar um pouquinho da história de Acrelândia, eu vou pedir para vocês, inscreve no canal, deixa o seu like, é muito importante para a gente continuar aqui o nosso trabalho. Beleza? E pode deixar também nos comentários aí sugestões de cidades para a gente trazer aqui nos Cidades Brasileiras. Acrelândia, situado no estado do Acre, é um município que combina a riqueza da floresta amazônica, cultural, local e um espírito de resiliência. Com uma população aproximada de 15 mil habitantes, Acrelândia é um reflexo da expansão e desenvolvimento da região norte do Brasil, tendo surgido durante a onda de migração para o Acre nas últimas décadas do século XX. Historicamente, a cidade representa a busca por oportunidades e adaptação a uma região predominantemente florestal. A fundação de Acrelândia está intimamente ligada à exploração da borracha e à migração de pessoas de outras regiões do Brasil em busca de terras e melhores condições de vida. Imersa na vastidão da Amazônia, a paisagem de Acrelândia é marcada por florestas e uma biodiversidade impressionante. A agricultura familiar e a pecuária são atividades econômicas significativas. O acesso à cidade é facilitada pela BR-364, uma das principais rodovias que corta o estado do Acre, conectando Acrelândia a outras cidades importantes, como o Rio Branco, a capital do Acre. Viver em Acrelândia é experimentar a autenticidade da vida na Amazônia. A comunidade forjada por desafios e pela convivência com a floresta é acolhedora e unida. Festas locais, como as tradicionais festas juninas e eventos relacionados à cultura amazônica, são momentos em que a cidade se enche de cores, música e dança. Em resumo, Acrelândia é o município que carrega em si a essência do Acre e da Amazônia. Sua história de migração, desenvolvimento e coexistência com a floresta torna a cidade um local de significado profundo, onde a tradição e a natureza se fundem em uma experiência única. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, da apresentação da cidade de Acrelândia, um pouquinho da história de Acrelândia. Se você gostou, deixe seu comentário, o seu like e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado!